É isso mesmo pessoal, o Car Park atualizou, cara, e eu guardei aqui toda a minha ansiedade pra ver tudo com vocês, tá véi? Vamos ver se veio muita coisa boa, ou se veio coisa... é... vamos ver, tá? Eu espero que tenha havido algo muito top, tá véi? Porque pra eles fazerem aquele suspense, pegar 35 players pra testar e tal, falaram de recurso novo, mano, vamos ver qual que é esse recurso novo, tá véi? Eu não vi até agora, guardei tudo aqui pra ver com vocês, pra gravar minha reação aqui com vocês. Atualmente, o Car Park, hoje é o que? Hoje é dia 26 de junho, cara, 12 horas da tarde, tava dizendo que tá saindo hoje mesmo, tá véi? Tô postando no mesmo dia, mas o que acontece? Hoje mesmo, tô aqui 12 horas da tarde, o Car Park ainda não lançou pra minha conta, não saiu o teste beta ainda pra minha conta. Minha conta tá, sim, ela é um teste beta, tá véi? Só que não saiu ainda a beta. Aí o que acontece? Ah, eu vou dar uma pesquisada aqui no YouTube, vou ver se tem algum gringo aí que lançou o APK e eu encontrei, mano. Um gringo lançou aqui um APK, só que tem um problema, esse APK ele tá meio ruim. Eu vi lá que tá meio desotimizado, tem alguns travamentos aqui a mais nesse APK, tem alguns bugs a mais nesse APK. Então pode ser que eu não consiga ver todos os detalhes nesse vídeo ainda, tá véi? Tanto que eu já tentei gravar esse vídeo aí no vídeo anterior, tá véi? Mas eu só consegui apenas ler as informações que veio, tá véi? Eu só consegui ler tudo que veio a ser listado. As características aí que eles mudaram, tá? Eles trouxeram o sistema de poupança atualizado. A partir da atualização atual, até mesmo pequenas alterações são salvas automaticamente no servidor. Isso foi o que eu falei pra vocês agora. Nota importante, sua conta não pode jogar nas versões anteriores, pois as versões mais antigas operam em bancos de dados diferentes. Ou seja, pessoal, você não pode, tipo, tá jogando aqui nessa versão e depois instalar a versão mais antiga e logar a sua conta lá. Vai ter muito problema, vai correr muito risco aí de você perder algumas coisas. Altere o tamanho do recurso do pneu adicionado, a paradinha de aumentar e diminuir a roda do carro, tá véi? Eles também trouxeram o recurso de mudança de cor de calibradores adicionado. Ou seja, é a pinça de freio, tá? Mudança de cor da pinça de freio. Recurso de freio de mão atualizado. Deslize para cima para segurar o freio de mão. Ah, isso aí eu vou mostrar pra vocês. Eles também trouxeram o controlador de som adicionado. Cada elemento de som pode ser ajustado separadamente. Exemplo, eu quero que o som do carro fique mais alto. Eu vou lá e aumento o som do carro. Eu quero que o som dos personagens caminhando, dos personagens saltando. Eu quero que, cara, fique mais baixo isso. Eu vou lá e abaixo os efeitos sonoros, tá véi? Até tudo que eu fazer no jogo vai ficar com o áudio mais baixo. Ah, e também veio aí um novo recurso pro drone que é zoom adicionado. Novo controle de zoom. Mas, cara, é inútil isso aí, cara. Por quê? Era só você puxar com os dois dedinhos assim na tela, ó, que ele dava o zoom. Era um zoom grande. Ele, do nada, aparecia o zoom grandão. Mas era só você voltar e ir ajustando com o dedo. Isso aí é inútil, tá? Mas tudo bem. Mais slots de venda de carros são adicionados na cidade 1. É, pessoal, era cinco... Não, era quatro. Era quatro que tinha. Agora tem seis. Seis slots, tá, véi? Eu vou mostrar pra vocês tudo isso. Calma aí. Eu tô só lendo e tô só vendo aqui junto com vocês o que é que tá vindo, tá, véi? Tô vendo tudo junto. Eu não sei muito bem. Eu não joguei ainda, tá, véi? Tô lendo aqui, mano. E, cara, tô gostando. Tô gostando. Mas, calma que a gente vai chegar na melhor parte. Otimização do message, ou seja, as mensagens lá que você pode trocar com os players, eles melhoraram aquela paradinha. E também teve o que a gente mais pediu. O que a gente mais, mano, queria. Eles trouxeram nesse jogo, tá, véi? Que é... Olha só. Vamos ler. Otimização de mapas. Adereços e estrada. Otimização de mapas. Otimização de mapas. Vamos testar isso aí, mano. Eu tenho certeza que não mudou nada. Eu tenho certeza. Vamos ver. Não, obviamente, eu não tô falando mal do jogo, tá, véi? Mas, mano, eu tô dando minhas opiniões sinceras aqui sobre o que tá vindo, tá? Então, é isso. Não tem o que falar. Câmera 6. Mudança de cor do ambiente com o código. Ah, tá ligado quando você vai tirar uma foto e tem como ajustar a sombra, ajustar ângulo e tal. É a câmera 6. É a câmera 6 que você ajusta tudo. Você também pode mudar a coloração do ambiente. Mas isso aí já tinha também. Ah, o que eles trouxeram diferente naquilo é que agora você pode ajustar com o código. E o último aqui de baixo é que a gente pode ver o perfil dos jogadores. Isso aí já tinha, não? A gente não conseguia ver as estatísticas dos jogadores, o que ele tinha e tal. Eu tenho pra mim que conseguia ver sim já, tá, véi? Mas tudo bem. Vamos continuar. Novos 3 carros adicionados, tá? Aqui os novos 3. Ó, ali tá falando novos body kits. Aros novos, que é rodas novas, tá? Novo ambiente do menu principal. Mudou aqui realmente o ambiente. Modelo de pinças e redesenho de textura. Ah, eles mudaram o modelo das pinças do carro e redesenho de textura da pinça, né? Acho que foi. Novas roupas, novos sons de carros e novos sons de menu. Ou seja, quando eu tô mexendo aqui nas coisas, ó, eu escuto o som, entendeu? Não agora, mas quando eu tô mexendo na configuração, por exemplo. Eu escuto o som a cada clique. Foi só isso que eles mudaram. Agora vamos ver o que eles consertaram aqui, tá, pessoal? Correção de erro de compra da cor do farol. Erro de troca de carro corrigido. Que erro de troca? Bug de teletransporte para estrada na estrada corrigido. Não entendi, mas ok. Bug de distância de corrida corrigido. Bug de distância de corrida. Carga. Agora transparente para todos os jogadores. Carga? Entrega. Erros de vários pedidos corrigidos. Erro de vários pedidos? Erro de conexão para multijogador corrigido. Que erro de conexão era esse? Não sei se eles tiveram algum erro de conexão do multiplayer. Eu não tava com erro de conexão não, tá? Às vezes os carros sumiam e apareciam. Tipo, travavam e os carros sumiam, desapareciam todos os carros. Aí depois voltavam os carros. Pode ser isso, tá? Esses eram os bugs que eu via. Correções do ambiente e malha. Tá, eles corrigiram os ambientes e a coloração. Malha é o clima, entendeu? É tipo isso. Textura do carro e correções de malha e TD. Olha, melhoraram as texturas do jogo, tá pessoal? Dos carros e tal. Correcido o erro de surgimento da estrada de tesouro incorreta. Outras correções de bugs gerais, tá? É pessoal. Essa foi a tão, tão especulada atualização que eles trouxeram. Eles pegaram até 35 players ali, mano. Pra testar. Testar o que exatamente? Testar os carros novos? Agora, eu pergunto pra vocês. Qual é o recurso principal que falaram que ia ter na atualização? O recurso principal é o que é a poste? A roupa? Até que, cara, fizeram acreditar que ia vir uma coisa muito, 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 muito top que ninguém ia esperar no jogo. Mas, na verdade, trouxeram o que já era esperado, tá, velho? Carro e pequenas melhorias. Falaram, o jogo tá otimizado. Da hora. Vamos ver quando a gente entrar numa sala online com 20 jogadores. Vamos ver se tá mais otimizado, vamos ver se tá mais liso. Aqui eu vou entrar no offline, tá, velho? Na verdade, eu tô tentando entrar no offline, só que fica carregando aqui infinito. Tá, esses erros também podem ser do APK, tá, velho? Que APK modificado, aí já é coisa diferente. Aí já tem umas paradinhas diferentes aqui envolvidas, tá? Mas, é, a gente só pode jogar assim, ó, assim. Agora que vocês viram que eu não fiquei nada contente, assim, muito contente com o que veio. Vamos ver se mudou alguma coisa lá no mapa, tá, velho? Eu vou ver tudo com vocês aqui. Não entrei no mapa ainda, não joguei ainda. Mas, vocês podem ver, veio umas coisinhas diferentes, tá? Vamos primeiramente entrar no mapa, depois eu vou ver aí as roupas que veio. Vou ver as coisas novas que veio, tipo pinça de freio. Mas antes, deixa eu ligar que o arco de cenário tá muito calorzão. Vamos primeiramente olhar o que eles falaram que mudou, tá, velho? Vamos olhar lá onde a gente vende carro. Vamos ver se realmente tem mais slot pra vender carro lá. Falaram que tinha, falaram que chegou. E eles também falaram, pessoal, que otimizaram o jogo, cara. Bom, nesse APK não dá pra gente ter certeza se realmente tá mais liso ou não. Eu tô até no offline aqui, até porque nem tem como jogar online. APK modificado não tem. Ué, meu carro tá andando sozinho? Vai! Ah, mano! Mentira! Agora o carro tem física de andar sozinho. Caraca, agora você é obrigado a usar o freio de mão, tá, pessoal? Olha só. Aqui, logo abaixo do celular, eu tô dando um zoom aí pra vocês verem, ó. Tem a opção de trocar o freio de mão, pra colocar o freio de mão físico. Freio de mão fixo, tá, pessoal? Olha só. Deixei fixo. Ou eu posso apenas clicar nele, que é o normal aqui, ó. Clicou, o carro tá parando, ó. Clicou, parou normal. Dá pra fazer drifting normal. Aí botou o freio de mão fixo aqui, ó. Senão, precisa mais segurar lá, tá, velho? Da hora, aí aqui você pode parar numa descida que o carro não vai andar mais. Agora, e se eu sair do carro em alta velocidade? Deixa eu ver. Ele vai embora, ó. Vai embora, porque ele não tá com o freio de mão. Tá, vai. Melhorou pelo menos alguma coisinha. Tá, e agora o meu carro não vai parar, não. Só vai parar quando bater no muro, meu Deus. Ah, e ele bateu no muro e foi um pouquinho pra trás, velho. Que da hora. Ah, e pessoal, falaram que também mudou aí os sons do carro, tá? Não, o Civic... O Civic não mudou muita coisa, não. Mas vamos focar aqui nos slots. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tem um slot bem aqui do lado. Isso aí é da hora, tá, velho? Tinha só quatro aqui. Só quatro slots. Aí colocaram ali mais um e mais um aqui, tá, velho? Da hora isso. Pelo menos dá pra gente perder carro. Se bem que não era um problema, tá, pessoal? Isso aí, mano. Não era um problema. Não precisava disso, tá, velho? Até porque... Caso tinha algum carro lá no slot há muito tempo, alguém vinha, botava o carro por cima, o carro afundava no limbo. Então, isso aí não era um problema, tá, velho? Muito fácil tirar uma pessoa do slot ali e desocupar um slot pra você vender seu carro. E, pelo visto, pessoal, aqui no mapa não teve nenhuma mudança, tá, velho? Nenhuma mudança, nenhuma novidade aqui pelo mapa, tá? Só apenas aquilo dos slots mesmo. E aqui, pessoal, no Outer, olha só. Lembra que eu falei aí no vídeo anterior que eu falei as informações que chegou? Aqui está, olha só. Abaixar o volume dos efeitos. Abaixar o volume do carro. Alto, baixo. Alto, baixo. O volume do ambiente. Tá ligado que você chega perto da praia que tem, assim, os sons de gaivota, os sons da água do mar. É esse som de ambiente aqui. Esse aqui é o som em geral. É isso mesmo, o som em geral, tá, velho? E aqui não mudou quase nada, tá, pessoal? Da hora. Agora, tá, no mapa não tem nada demais. A gente viu o freio de mão. Crashou o jogo. Shopping. Vamos ver se mudou alguma coisa no shopping. Ué, eu nem consigo acessar o shopping, caraca. E carro novo. Olha só esse carro novo aqui, cara. É a vanzinha que chegou aí. Eu vou até pegar ela aqui, ó. Tá custando zero reais, tá? Por causa do mod APK. Eu só vou conseguir comprar ela nesse vídeo, tá, pessoal? Porque eu não tenho o gold ali pra comprar os outros carros novos que chegaram. Essa vanzinha, ela tem a interna... Uau, a interna é branca ou é cinza? É branca, né? Cara, o volante lá dentro. Eu vou até testar essa vanzinha aí. Mas antes, deixa eu ver aqui qual o motor que ela pega, caraca. Pô, mas essa APK tá muito me churuca, né, velho? Eu não vejo nem com nada de vocês liberado. Já vou deixar ela full V2 aqui, então, pra gente testar a potência dela. É, mano. E quando a atualização lançar oficial, eu vou trazer outro vídeo assim pra conferir mesmo se tá mais otimizado, pra jogar, pra ver, cara, tudo original na minha conta. Cara, isso aqui é só uma pequena demonstração que fizeram pra quebrar o galho, tá, velho? Pra quem não tava conseguindo instalar. E eu vou... Cara, eu vou me esforçar. Eu juro que eu vou tentar deixar o download aí na descrição, tá? Eu percebi também que veio umas coisinhas novas. Veio rodas novas, né? Quer dizer, eu li que veio rodas novas. E eu li também que veio uma parada aqui, ó, bem interessante. Que é mudar o quê? A cor da pinça de freio. Olha só isso, cara. Não é... Não é... Tá, é interessante isso aqui. É um detalhe. É, vai. E eles também falaram que mexeram aqui um pouco nos gráficos. Mexeram um pouco na cidade também, nos mapas. Nesse APK aqui, não sei. Vamos ver depois, né? Vamos ver. Vamos ver as rodas que chegaram. Aqui está, pessoal, as rodas, tá? Ó, essa daqui já tinha. Ah, e outra opção é crescer o aro do carro, tá, velho? Aqui a gente pode crescer o aro e crescer a roda também. E crescer o pneu também. Isso aqui já tinha, tá? Mas, cara, se um carro for muito pequeno, a gente pode deixar a roda dele pequena. Se ele for muito grande, a gente pode deixar a roda dele grande, ó. No caso dessa vanzinha aqui, a gente pode deixar a roda dela maior. E, mano, fica até bonita, olha só. Melhor do que pequenininha assim, ó. Ou a gente pode pegar um carro pequeno e deixar a roda super grande. E deixar ele muito altão. E aí, cara, ele vai ficar parecendo um Monster Trucker. Aquele carro lá, grandão. Mas, mano, olha só essas rodas que chegaram aqui, velho. Olha só. Não sei qual exatamente é a roda nova ou roda que chegou na atualização passada. Só sei, cara, que tem mais rodas aqui que custa gold. Olha só. Um monte de roda aqui que custa gold. Da hora. E eu tô notando, pessoal, que a moedinha gold, ela veio pra salvar a economia do jogo, tá, velho? Sabe quando um país tá bem prejudicado que eles tentam criar outra moeda pra ficar mais valorizada e pra tentar consertar e recomeçar do zero? O Car Park trouxe o gold justamente pra isso. Pode ver que tudo que eles estão trazendo agora é custando gold. Ou seja, o gold é a moeda mais valiosa e a mais difícil de se ter. E por isso que o jogo, ele tá ficando cada vez mais difícil de conseguir as paradas, tá, velho? Tanto que, olha só, 50 milhões aqui não vale nada no jogo. Você não usa 50 milhões mais pra nada, tá, velho? E temos aqui o Miatinha, que é um dos carros novos aí que chegou na atualização. Uma das atrações novas aí, tá, velho? É um carro bonito. Deve ser bom de drift. E, cara, tem uma coisa nele aqui, mano, que eu quero ver que é os body kits. Vamos ver aqui os body kits e vamos ver como é que esse carro fica com os body kits. Nossa, o que é isso, cara? Nossa, eu gostei mais disso aqui, ó. Porque tem um cano de escape ali. Acho que é cano de escape, é. Mas vamos ver isso aqui. É o hashtag 4. Vamos ver. Olha só que bonito. Caraca, que era folha é esse? Meu Deus. Mano, que exagerado, cara. Pra que sair a folha desse tamanho, cara? Nossa, olha só, velho. Vamos equipar esse carro todinho com esse body kit aqui, ó. Nossa, meu Deus. Olha só isso, cara. Caraca, mano. Olha só isso, velho. Olha só esse carro com os body kits aí completo. O kit aí, ó. O kit inteiro. Mano, mas é bonito, tá? Falar nada ou não, mas é bonito aí. Gostei, tá? E aqui está a grande atração. Eu acho que esse carro aqui, mano, foi a melhor coisa que eles trouxeram nessa nova atualização. Isso porque eu ainda não vi se realmente eles otimizaram. Se estiver otimizado aí, realmente o jogo estiver mais leve. Aí a otimização, pra mim, vai ser a coisa mais top que eles trouxeram nessa nova atualização, tá? Mas, enfim, estamos aqui com, por enquanto, a melhor coisa que eles trouxeram na nova atualização. Esse carro, cara. Tá muito bonito, cara. Olha só esse carrão, velho. Muito lindo esse carro aqui no jogo, velho. Parece que eles até melhoraram o gráfico só pra esse carro, tá? Posso estar falando bobagem? Com certeza eu estou falando bobagem, cara. Mas eu achei muito lindo e, cara... Sei lá, os gráficos estão diferentes e eu sinto isso, mano. Olha só. Olha só, tá mais realístico, velho. Mano, caprichar aqui. Só que, pena que custa 5 mil gold. Pra gente conseguir ter gold, pessoal, eu acho que a gente devia acabar com esse negócio de World Sale, de mercado online, e colocar pra vender carros lá nas salas aleatórias também. Tipo, um lugar pra vender por dinheiro e outro lugar pra vender por gold. Eu sei que todo mundo ia querer gold, tá? Mas era só limitar, tipo, vender cada carro por no máximo 500 gold. Ou mil gold. Como é na World Sale também. Mas não deixar vender por 5 milhões de gold, 10 milhões de gold, 25 milhões de gold. Porque quando o Carpark lançou, a rapaziada só queria vender carro por 20 milhões de dinheiro. 50 milhões de dinheiro e era assim, tá? E a economia do jogo foi por água abaixo, tá? E, mano, fala que mudou aí o barulho dos carros. Depois, quando a atualização sair oficial, eu vou testar sim e tal. Tá, velho? Vou ver aí o barulho de todos os carros. E, mano, se tem um carro que tem um barulho feio, era essa Lamborghini. Posso dar só uma testadinha assim rapidinho no vídeo, velho? Porque eu quero ver se o barulho tá diferente. Ah, e não saia do vídeo agora que já já eu vou dar uma olhada nas roupas que veio, tá, velho? Eu tô deixando por último porque as roupas, teu bem, querido ou não, é um recurso importante no jogo, tá? Por isso que eu tô deixando pro final pra vocês verem minha reação pro final. Tá, então vamos testar aqui o som da Lamborghini. Olha, da hora. E lembra do estravamento que eu falei, pessoal, tá? Aqui o estravamento, olha só. Beleza, som do jogo tá alto e agora vamos acelerar esse Lamborghini. Ok. Ué, que isso? Que barulho foi aquele, cara? Mas tudo bem, né? E aqui, como a gente pode ver, veio as roupas, tá, velho? Essa daqui já tinha, já. Só que eu nunca vi ninguém usando, tá? Essas roupas aqui. Nunca vi, nunca vi, tá? Tá, e aqui temos o quê? O chapéu de bombeiro. Vamos montar aqui o traje de bombeiro, tá? Agora, uma coisa que eu tava esperando. Eu sabia que ia vir roupas de personagens assim, bombeiro e tal. Agora, uma coisa que eu tava esperando é o seguinte, que eu não testei ainda, tá, velho? Mas vou falar aqui. Se a gente compra uma roupa de policial e vai pra delegacia, a gente consegue o quê? Abrir as grades, acessar as celas, abrir e tal. A gente tem essa função. A gente ganha essa função a partir do momento que a gente veste a roupa de policial. E a roupa de bombeiro? A gente sabe que tem a agência de bombeiro lá na City 2. Quando a gente entra na City 2, a gente vai lá pra agência de bombeiro. Eles trouxeram a roupa de bombeiro. Mas o que será que a gente vai poder fazer aqui nesse jogo? Será que a gente vai poder trabalhar de bombeiro? Será? Existe um trabalho assim de polícia. Um trabalho que não é nem tão bom. Não é nem tão legal. Eles poderiam aprimorar isso. Mas e bombeiro? Será que a gente vai poder dirigir o caminhão de bombeiro? Não existe caminhão de bombeiro aqui, tipo, pra gente comprar e tal. Só existe NPC de bombeiro. Isso é um grande mistério. Por que tem carro de bombeiro passando toda hora na via? E por que eles trouxeram agora a roupa de bombeiro? E por que só por vestir a roupa de bombeiro a gente não conseguiria, tipo, fazer nada? Só simplesmente tacar a roupa de bombeiro, a skin. Não faz sentido. Pra eles trazerem roupa de bombeiro, tem que ter alguma coisa, algum objetivo. Mano, se eu tivesse gold e eu ia comprar isso agora. Ia lá na agência de bombeiro. E ia tentar pegar um carro de bombeiro, tá, véi? Isso eu vou fazer, tá? Pode aguardar no canal aqui quando lançar a nova atualização. E quando eu tiver gold... Nossa, sou pobre, cara. Sou muito pobre aqui no jogo, cara. A vida é triste, cara. Sou pobre na vida real e sou pobre no jogo também, cara. Aí, beleza. Vamos ver agora o outro look, tá? Já volto. E é isso, pessoal. Está aqui, mano, o meu personagem vestido com a roupa da Argentina. Tá, cara? Que da hora é essa roupa. É da hora. Mas por que essa roupa? Da hora. Tá certo. A Argentina ganhou a Copa do Mundo. Isso aqui serve legal pra engajar. Só que eu ainda queria umas roupas mais padrão. Pra gente conseguir personalizar nosso personagem com mais variedade de roupas e do jeito que a gente quer, entendeu? Assim, roupa de time é da hora. É da hora pro jogo. Tá, eu não vou falar mal, não. Tá, véi? Eu tô só falando mal. É bonita a roupa da Argentina. É da hora. É... E agora eu mostro pra vocês aqui outro look, tá, pessoal? Calma aí que faltou só um detalhezinho aqui. Olha só. Uma máscara preta. Olha só que da hora. E aí, gostaram dessa roupa? Bonita, né, cara? Bonitona. Olha só. Todo no estilo aqui, ó. Da hora. Essa daqui é da hora. Essa daqui, mano, gostei. Parece uma roupa bem rara. É roupa de pro player, tá? Essa daqui, ó, tá super aprovadíssima. Gostei. E aqui temos o que? Uma roupa de Karate. Não sei se isso aqui vem nessa nova atualização, tá? Não sei se tem ainda. Vou confirmar isso agora. Vamos matar essa curiosidade agora. Sim, pessoal. Essa roupa de Karate já estava aí na nova atualização passada, tá? Pessoal, temos aqui outro traje. Isso aqui é o que? É de soldado? Não sei. Parece uma roupa de soldado, sei lá. Temos aqui também outra roupa aqui, mano, que é de gari. É de mestre de obra, sei lá. Ah, tem as luvas aqui também. Pô, devia ter um capacete, né? De quem trabalha na obra. Um capacetezinho, aqueles lá. Bom, não tem. Mas por que essa roupa de obra? Tá, não. Tudo bem. Eu seria desumilde se eu fosse falar um mestre de obra dirigindo uma Ferrari. Isso aí seria desumilde. Claro que todo mundo pode dirigir uma Ferrari com a roupa que quiser. Mas qual o sentido dessa roupa de obra? Será que vai ter trabalhos que a gente pode trabalhar na obra? Operar máquinas? Ganhar gold com esses trabalhos? Seria uma boa ideia para os desenvolvedores. Missões para ganhar gold. Existem sim missões diárias. Mas essas missões diárias são mais desafios do que missões. Ou seja, você tem que fazer 15 corridas. Você tem que correr 4km de pé com o personagem. Mas imagina ter trabalhos. Trabalhos interessantes. Trabalhos para você manusear a máquina. Trabalhar de bombeiro, de polícia. E seu salário ser pelo menos 50 gold, cara. Seria da hora se fosse pelo menos 50 gold para você trabalhar no jogo. Eu já ficaria feliz, tá, velho? Até porque a loja online é um desastre. Eu perdi 3 carros plotados nessa lojinha e não ganhei nada, tá? Roubou meu gold, o Carpark. E agora temos aqui a roupa de um jogador de basquete. Da hora. Roupa de jogador de basquete. Da hora. Interessante. Rara também, tá, velho? O personagem ficou até mais forte com essa roupa. Olha só. E aqui já tem outro estilo diferente, cara. Nossa, agora sim ele ficou estiloso. Olha só. Com o chapéuzinho ali do Carpark Multiplayer. A gente pode até colocar uma touca. A touca vai ficar da hora. Por isso que eu falei, trazer mais variedade de roupa, tá, velho? Não precisa ser de um tema específico, de um serviço específico. Mas trazer roupas estileiras. Roupas com estilo da hora, tá, velho? Exemplo. Aqui eu posso optar por botar um bonezinho. Ou isso aqui, tá, velho? Eu posso até colocar uma roupa de bombeira aqui, ó. Na cabeça do cara. Um capaceto, olha só. Imagina se tivesse mais variedade para você personalizar do jeito que você quiser. Da maneira diferente que você quiser, tá, velho? Ia ser da hora. Tá ficando da hora essas roupas que ele tá trazendo. Gostei demais desse estilo. A gente pode misturar tudo também. Isso que é interessante. Só que temos outro problema aqui. Personagem aqui. Cabelo de personagem. Rosto de personagem. Isso deveria trazer mais... Isso deveria ser melhorado, tá, velho? Trazer mais rostos e tal. Ia ficar da hora. Tudo bem que o jogo ia ficar pesado. Mas, cara... É só eles não trazer tanto carro e modificar tanto mapa. Eu fiquei um pouco feliz que eles não trouxeram mais áreas para o mapa. Porque, mano, isso aí ia ficar muito pesado. Mas tem nada, né? Eu nunca achei nada. Eles reformular o mapa, mudar algumas coisas. Tirar alguma coisa para colocar outra coisa. E não ia pesar. Porque ele tirou uma coisa para colocar uma coisa. Ia ficar o mesmo peso equilibrado, entendeu? E vocês viram ali tudo que eu li lá atrás, né? Aquilo ali foi tudo que veio. Aqui eu tô testando o que eu mais tô curioso para ver, tá, velho? Aqui está a nossa vãzinha, pessoal. Olha só a vãzinha nova que chegou aqui. Olha só essa interna aqui, mano. Tá bugado por causa das sombras, tá, velho? Mas tá, é da hora. É uma interna normal, é um carro normal. Agora, pessoal, eu quero fazer um teste. Quero ver se essa vãzinha corre, mas eu também quero ver se o freio de mão tá funcionando mesmo bem, tá? Fixei. Parou. Tirei o freio de mão. Olha, tem física agora, pessoal. Na verdade, sempre teve, né? Mas parece que melhorou aqui a física do jogo. Para eles colocarem o freio de mão, tem que ter melhorado mesmo a física do jogo. Nossa! Nossa! Caraca! Acelera, vã! Pisa tudo. Vamos ver. Toma! Sexta marcha. Acelera, vã! Toma! Sétima marcha. Cara, eu acho que essa vã pode ser um bom carro para arrancada, tá, velho? Olha só, 300 e pouco. Botou V12. Da hora demais. Acelera, vã! Vamos até o limite dela. Tá travando, é normal. Tá travando, tá travando. Vamos até o limite dela. Ah, mano, eu vi ali 368, cara. Que barulho é isso quando você tá em alta velocidade e freia? Fica um barulho de ferro batendo. Eu fiquei um pouco decepcionado, pessoal. Por quê? Porque os criadores do Car Park, eles deram suspense. Falando como se fosse vir algo muito diferente. Um recurso novo. Uma parada nova. Uma coisa que ninguém tava esperando. Eu, cara, já fiquei o quê? Ansioso? Quando eles falaram. Ah, vamos pegar 35 players para testar uma Alpha. Aí eu pensei. Pronto. O Car Park agora vai virar um jogo de tiro, cara. Vai virar um jogo de modo história. O Car Park vai virar agora um RP. Um GTA RP da vida real. Agora você vai poder comer, matar a fome. Vai ter que dormir na sua casa. Vai ter que... Cara, vai virar um jogo novo. Aí quando eles lançam a atualização, quando a gente recebe as novidades, três carros novos. E vem toda a atualização, é carro novo. Bodykit. Algumas melhoras de som. Otimização do mapa. Otimização, como em toda atualização. Aí o jogo volta mais pesado, né? Mesmo eles falando que otimizaram. E talvez seja por isso que eu não tenho nenhum tipo de parceria com a rapaziada lá do Car Park Multiplay, né? Porque eu só falo mal do jogo e eu sou muito sincero, tá? Mas pra quem gosta dessas paradas de carro novo e bodykit e som e tal. Mano, deve estar feliz com a atualização. Tudo bem, cara. Eu também fiquei feliz com a atualização. É algo novo. De qualquer forma, é algo novo no jogo, tá? Não tem do que reclamar. E é isso. Vocês estão ansiosos para a nova atualização? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho